E seguindo no tema da aula passada, a gente vai continuar fazendo tags, só que agora no tecido, pra ficar bem legal o acabamento dos seus artesanatos, pra você entregar bem bonito pro cliente, ou pra dar de presente, pra falar que foi você que fez. A gente vai fazer nesse tecido, que é de algodão cru, ele é bem legal pra absorver a tinta, a tinta pra tecido, que a gente vai usar aqui, tá bom? E também ele é um preço bem conto, assim, pra você trabalhar e fazer tags, que fica um custo bem barato pra você deixar a sua embalagem mais linda ainda. Então, a gente vai começar primeiro passando a tinta com estêncil, eu tô usando esse estêncil aqui, ó, da marca Joia, vou deixar o link de um site, de uma loja online, que eu achei que vende pra você comprar, eu vou usar esse aqui, que foi o que eu mais gostei até agora, Então, eu vou usar aqui, colocar um papel embaixo, pra não vazar a tinta aqui na minha madeira embaixo, e vou posicionar a nossa tag. Aí, eu vou cortar ela redondinha, pra ficar bem bonitinha. Eu vou pintar aqui em volta de marrom e o coraçãozinho de vermelho. Como na aula passada, a gente vai usar esse pincel achatado de cerdas mais duras, redondas, vai tirar o excesso aqui de tinta, num potinho, pra não ir muita tinta de uma vez. Vai segurar, e como na outra aula, você vai vir batendo todo o seu estêncil. E com a tinta vermelha, o coraçãozinho. Segura bem, ó, pra não entrar tinta debaixo do desenho, que não tem erro, ó. Que bonitinho. Você pode fazer várias de uma vez, e vim agora com essa segunda parte, que vai ser de passar a termolina, depois que secar a tinta aqui do tecido, pra gente poder recortar ele bonitinho, redondo, sem soltar fiapo. Então, vou fazer uma tag só aqui, mas vai servir pra todas que você fizer. Vamos tirar o estêncil. Olha que amor que ficou! E a gente vai passar a termolina. Você pode passar em todo o desenho, né? Mas espera secar bem, pra você passar, pra não borrar. Ou você passa a termolina só em volta, onde você vai cortar redondo, tá? Pode ser um pouquinho aqui mais pra cima, do corte, do desenho, pra gente fazer a alcinha depois aqui. Termolina é esse produto, que serve pra impermeabilizar o tecido, e ele não vai deixar soltar fiapinho, depois, quando a gente cortar. Eu vou passar só em volta aqui, que é pra baratear, né, nossa tag. Ó, vamos passar tudo em volta. Deixar secar, aí a gente vai cortar a nossa tag. Pode ser redondinha, você faz ela compridinha, você faz do jeito que você quiser. Então, eu tô seguindo o desenho aqui. E faz também, ó, um pouquinho aqui, na espessura do pincel que você tá usando, um retângulo aqui, assim, ó, pra gente fazer a alcinha. Você vai entender pra quê, que ele vai servir pra gente amarrar a nossa tag na nossa embalagem. Espera secar, a gente vai vir aqui e recortar. Seca a termolina, se você quiser apressar o processo, você pode secar com o secador. Ó, recortei em voltinha, onde eu passei a termolina. Fica super bem acabado, porque ele não solta fiapo. E também cortei aquela partezinha que eu passei a termolina. O que que a gente vai fazer com ela? Você pode usar cola quente ou cola universal, que cola mais rápido. E a gente vai colocar ela aqui atrás, ó. Assim, tá vendo? Pra poder passar o nosso cordãozinho de sisal ou de uma fita de cetim. Ó, você pode encaixar já o sisal, que é o que você vai amarrar na sua embalagem. Então, se você achar mais prático, você já pode colocar o sisal aqui dentro. Colocar uma gotinha de cola aqui. A cola quente só vai ser um pouquinho mais rápida, mas dá pra fazer com a cola aqui universal. Até cola branca daria, mas aí demora mais um pouco pra secar. Ó, fecha aqui. E vamos colar esse pedacinho aqui. E está pronta a sua tagzinha pra você amarrar no seu... na sua embalagem. Olha que linda! Um outro jeito que você pode fazer... Ó, eu já fiz vários, tá vendo? Aproveitando o pincel sujo e a tinta, eu tô passando a termolina nesse aqui. E a gente vai colocar uma argola, se você não quiser fazer como na forma anterior. Você passa a termolina aqui no meio, ó. Aonde você vai perfurar pra colocar a argola, ó. A gente vai colocar bem aqui em cima, ó. Então, passa a termolina bem aqui pra gente furar e não soltar fiapo. Aí, você aproveita e passa a termolina em todos que você já fez em volta, ó. Pra já aproveitar e secar tudo de uma vez. Tô aqui com as etiquetinhas sequinhas e prontinhas. Ai, tá muito linda, né? Essa combinação de cor ficou bem legal. E eu vou te ensinar agora o segundo jeito pra você ter a argolinha pra passar o sisal ou a fita de cetim. Lembrando que a primeira foi feita com o próprio tecidinho, ó. Aqui atrás. E essa daqui a gente vai usar essas argolinhas que servem pra montagem de bijuteria. Você compra em loja de montagem de bijuteria, ó. Umas argolinhas simples, são baratinhas. A gente vai abrir ela aqui só pra passar por dentro, ó. E aqui, aqui a gente passou termolina, lembra? A gente passou termolina aqui. Então, o tecido tá mais durinho. E como a tesourinha é pequena ou alguma agulha mais grossa que você tenha, a gente vai colocar bem delicadamente aqui, ó. Pique. Tá vendo que vazou aqui atrás a tesoura? Só um pontinho mesmo, bem pequenininho, ó. Pra passar a argolinha dentro. Que a gente abriu aqui, ó. E coloca a argolinha dentro do buraquinho. Vamos fechar a argolinha. Eu uso o alicate pra ficar mais fácil, não doer meu dedo. Olha que lindo que ficou. E agora, é só passar o sisal ou a fita de cetim aqui dentro. Olha, e a gente vai ter também, deixa eu virar pra cá assim. E olha, a gente vai ter também pronto, segurando a argolinha, o sisal pra colocar na sua embalagem. Olha, aqui eu coloquei o meu bordado na embalagem, no plástico. E amarrei com o sisal que eu passei aqui dentro. Eu usei aquele primeiro método, ó, tá vendo? De passar aqui atrás o tecidinho. E o sisal amarrando a nossa embalagem. Olha que bonito que ficou. Espero que você tenha gostado dessa dica muito fofa de hoje, pra deixar o acabamento do seu artesanato, pra entregar pro seu cliente, bem legal, bem mais fofo, valorizando ainda mais a sua peça, que você aprendeu na aula de hoje. E usando dois métodos pra amarrar o sisal. A argolinha e o tecidinho aqui atrás. Umas tags no tecido bem fácil de fazer, valorizam muito o seu artesanato. Ficou bem legal, né? Se você gostou, dá um joinha nesse vídeo. Compartilha com as suas amigas artesãs, pra elas darem também um acabamento bem legal na sua peça. Comentário se você gostou dessa aula e qual método você vai usar. E assiste a aula anterior que eu te ensinei a fazer no papel, assim as tags, que ficam também baratinhas pra você colocar no seu artesanato. Eu, particularmente, gostei bem mais da de tecido. Ficou bem lindo, achei muito fofo. Espero que você tenha gostado. E se inscreva no canal pra você receber mais dicas de artesanato, mais aulas super legais que eu tenho aqui no canal Ideias da Dica toda semana. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri